No fim do século passado, um lindo garante tirado pela mar e pela parede Para a noite alta camada, desalhando junto à porta do marquim Para a noite alta camada, desalhando junto à porta do marquim Lá dentro há rambam e farra, o marquim está o que a guitarra, para a chuteira da melóide Lá dentro há rambam e farra, o marquim está o que a guitarra, para a chuteira da melóide Lá dentro há rambam e farra, o marquim está o que a guitarra, para a chuteira da melóide Lá dentro há rambam e farra, o marquim está o que a guitarra, para a chuteira da melóide Lá dentro há rambam e farra, o marquim está o que a guitarra, para a chuteira da melóide Lá dentro há rambam e farra, o marquim está o que a guitarra, para a chuteira da melóide Ninguém salhou a parede Uma queijo e desloque E nunca mais chocou fora No chão da parede Uma queijo Fiz! 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 Desloque E nunca mais chocou fora No chão da parede Fiz! 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 Tchau! Fiz! Fiz! Fiz!